Três espinas de mais, um marco para toda uma geração que assistiu, possuindo sete temporadas e ficando no ar de 2001 até os dias de hoje, já estando renovada para a sua oitava temporada que estreia em 2025. Sendo um desenho francês, criado originalmente pelo Vicente Chalvon de Mercy e David Michael nos anos 90, em uma parceria com a empresa Marathon, mas só sendo lançada em 2001. Mas se tem uma coisa que marcou no desenho, foi que Alex, Sam e Clover viviam trocando de roupas, diferente dos outros desenhos da época, em que as personagens sempre ficavam com a mesma roupa. Isso porque os criadores de Três Espinas de Mais, logo na primeira temporada, pagaram cerca de 80 mil euros para uma consultoria de moda francesa, chamada Próximo Style Paris, fazer mais de mil roupas para as personagens usarem durante os episódios. Três Espinas de Mais já ganhou dois revivals. O final original do desenho aconteceu na sua quinta temporada em 2008, mas o desenho voltou em 2013 para a sua sexta temporada, mas já foi cancelado em 2014 para voltar agora para a sua sétima temporada em maio desse ano. O final na quinta temporada realmente foi o final pensando pela equipe de produção original, que decidiu encerrar o desenho antes do lançamento do seu filme em 2009. Mas antes desse final na quinta temporada, Três Espinas de Mais nos rendeu um crossover incrível com Marte Mystery, outro desenho da Marathon que tinha terminado em 2006. E até por isso que só o Marte e o Momo aparecem no crossover, já que os outros dubladores já tinham sido dispensados. O desenho foi cancelado na sexta temporada devido a baixa recepção do público com a nova temporada não alcançando o sucesso das temporadas originais. Três Espinas de Mais o filme surgiu devido aos fãs sempre se perguntarem como Senna, Alex e Clover se tornaram espiãs, já que no desenho elas já começam sendo espiãs e nunca é explicado como elas viraram espiãs de fato. E assim surgiu a ideia para o filme. O filme apresentou uma nova animação para a franquia, que depois foi incorporada na sexta temporada. Já que apesar da equipe original ter voltado para o filme, eles queriam dar uma diferenciada do desenho para mostrar ser algo novo. Após o seu final original, Três Espinas de Mais ganhou um spin-off com os Incríveis Espiões em 2009, com até Senna, Clover, Alex e Jerry aparecendo. Contando com os 26 episódios já confirmados da sétima temporada, Três Espinas de Mais possui ao todo 182 episódios e vai aumentar pela sua oitava temporada. O centésimo episódio do desenho foi bem comum com o episódio do Espinas da Fazenda e o episódio 22 da quarta temporada. Três Espinas de Mais originalmente era produzido pela Saban, mas foi temporariamente arquivado após a primeira temporada ser considerada pelo estúdio muito próxima de Kim Possible da Disney, que tinha estreado em 2002. Coincidentemente, a Disney mais tarde comprou os direitos de exibição de Três Espinas de Mais para os Estados Unidos, exibindo o desenho no seu grupo de canais no ABC Family. A sexta temporada foi feita também pela Disney, em uma parceria entre a TF1, o canal original de Três Espinas de Mais da França, e a Walt Disney Company França. Quando a Cartoon Network começou a exibir o desenho, a sequência de abertura original da primeira temporada foi descartada e substituída pela da segunda temporada. Whoop é uma abreviação para a Organização Mundial de Proteção Humana. A dubladora original da cena, a Jennifer Hale, também deu a voz a vários outros personagens, incluindo a Mandy. Já as lacaias da Mandy, a Dominique e a Caitlyn, são dubladas pelas mesmas dubladoras da Clover e da Alex. No início da produção, houve uma ideia descartada para um episódio intitulado Baby Januices, que traria a cena Alex e Clover como bebês, mas que acabou sendo deletado. Três Espinas de Mais originalmente foi planejado para terminar na terceira temporada. Mas devido ao sucesso do desenho e a parceria da Marathon com a Image, para a produção da terceira temporada, ele foi alongado por mais duas temporadas. A música de abertura não é inédita, e sim uma nova versão de Here We Go da Moon Baby, lançada originalmente nos anos 2000. Porém, as versões, apesar de terem a mesma batida e o refrão, têm letras bem diferentes, devido ao teor mais quente da música original, que já começa falando, põe a sua língua no meu ouvido. O que não existe na versão de Três Espinas de Mais. As três primeiras temporadas de Três Espinas de Mais foram lançadas em DVD. O desenho era feito em vários países, já que ele era escrito e animado na França, dublado no Canadá, com mais trabalhos de animação, feito na Coreia do Sul. As dubladoras originais da cena Alex de Clover não voltaram para a sétima temporada, devido aos executivos da Zodiac não quererem pagar as taxas sindicais das atrizes. Apesar de ser um desenho francês, ele estreou primeiro nos Estados Unidos, em 3 de novembro de 2001, na ABC Family, enquanto na França ele só estreou dia 3 de abril de 2002, na TF1. O final da sexta temporada, Totalmente Versalhes, não foi aleatório. Já que na estreia da temporada em 2013, a Zodiac Kids, em associação com o Chateau de Versalhes e a TF1, organizou um evento no Palácio de Versalhes, que seria precedido pela exibição de um especial com as espiãs em uma missão nos jardins do Palácio de Versalhes. Três Espinas de Mais o filme ganhou o prêmio Kids Screen Awards de 2011, na categoria Melhor Filme para a TV. Em 2005, Três Espinas de Mais migrou para os videogames, com o primeiro jogo da franquia, também chamado Três Espinas de Mais, sendo lançado para a Game Boy Advance e rendendo aí várias continuações. Esse ano, a franquia retornou para os jogos com Três Espinas de Mais Missão Cibernética para Playstation, Xbox e PC. Já em 2006, Três Espinas de Mais migrou para os quadrinhos, ganhando várias edições que trazem novas aventuras de cena Alex de Clover, só que agora em quadrinhos. A ideia inicial surgiu nos anos 90 devido à ascensão de bandas femininas e cantoras que estavam em alta na época, sendo influenciado principalmente pelas Spice Girls e a Britney Spears, já que, de acordo com seus criadores, nos anos 90 havia muito desenho para meninos, mas nada para meninas, enquanto na indústria musical o cenário era o contrário, com várias cantoras em ascensão. Mas no fim, e para a surpresa da produção, o desenho não só conseguiu um público feminino, que era o foco, como também um grande público masculino na sua jornada. Mas não foram só as cantoras que serviram de inspiração para o desenho, já que outros filmes também fizeram isso, como As Patricinhas de Beverly Hills, e é até por isso que o desenho se passa no local, como também James Bond, com Três Espinas de Mais sendo descrito inicialmente, como uma mistura de As Patricinhas de Beverly Hills com James Bond. Já a animação de Três Espinas de Mais foi baseada em animes, mais especificamente no mangá Dirt Pear, mesmo usando um estilo mais cartunesco. Mas o desenho é notável por ser um dos primeiros a empregar técnicas de artes visuais japonesas, como o cross-popping e o sweet drop, de forma discreta, ao contrário de jovens titãs que também usavam as mesmas técnicas para evocar o estilo de anime. Mas o desenho não foi o único a ver o potencial de uma produção protagonizada por mulheres espiãs, já que logo antes do seu lançamento em 2001, outras produções parecidas surgiram, como As Panteras em 2000 e Kim Possible em 2002. O diretor artístico Stephanie Berry explicou que o estilo é uma fusão entre o estilo americano, que associa a ação e comédia e o design japonês para o ambiente estático, e as emoções expressas através dos grandes olhos das personagens. A sétima temporada foi anunciada dia 8 de janeiro de 2022, ficando dois anos em desenvolvimento até o seu lançamento. Porém, a temporada teve que ser refeita devido à polêmica da Clover, já que no seu primeiro visual divulgado, a personagem estava muito diferente da original, gerando várias críticas da nova temporada. Com isso, a Clover precisou ser refeita, mais especificamente o seu cabelo. Devido a esse atraso na produção, a temporada precisou ser adiada de 2023 para esse ano, já que 2023 foi originalmente o ano programado para o seu lançamento. O desenho ficou famoso por criar a sua própria marca de botas, as tão sonhadas pela Clover, Botas Yves Montblanc. Três Espiãs Demais possui dois episódios de Natal, com Natal do Mal, o episódio 14 da terceira temporada, e Natal Numa Fria, o episódio 23 da quinta temporada. Já episódios de Halloween, o desenho só possui um, na terceira temporada, episódio 21, também chamado de Halloween. Apesar de lidar normalmente com humanos, as espiãs já tiveram que enfrentar forças sobrenaturais, confirmando que isso existe nesse universo. No piloto original, a Alex era asiática. Na sétima temporada, o Jerry está aposentado, assim como no final original do desenho, o que foi ignorado na sexta temporada. Três Espiãs Demais apresentou ao todo seis especiais ao longo das suas seis temporadas. Com Nasce um Espião, o final da primeira e segunda temporada. Promoção do Mal, o final da terceira temporada. Nada a ver com Espiãs, no meio da quarta temporada. Desmascaradas Total, o final da quarta temporada. Loucura Total, o final da quinta temporada e o final original do desenho. E Totalmente Versalhes, o final da sexta temporada. Então comenta o que você acha de Três Espiãs Demais. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!